É vários pensamentos que me percebem Querendo me tacar numa bebe Mas existe uma presença que me preste Que tira o quarto pesado e dá um leve Vários caminhos e só um que eu fui Os outros, mano, é a mardilha Se eu vacilar vai cifrar minha vida Sua palavra é lâmpada para os meus pés Lâmpada é lâmpada Eu sempre te busco, mas não busco só bênção Mas busco seus pés Desabafo Às vezes não minto, pai, que eu me sinto aqui tão só Mas eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim Mesmo que eu me sinta tão pequenininho Eu sei que um Deus grande habita em mim O inimigo tenta abalar minha fé Se eu tenho sua palavra comigo Vou chegar onde eu quiser Assim como foi, Davi Eu sei que tu tá comigo Eu derrubo o gigante Com a fé que tu me dá, eu derrubo o gigante Mantenho minha fé Mantenho minha fé no meu rei Nazaré A hora é da segunda casa É maior do que a primeira e eu sei Tua presença sempre me acalma Sei que todo mal treme na presença do rei E tudo muda Sei que hoje eu não sou mais um Eu não tenho amor, não tenho inimigo O meu Deus se preocupa comigo Tua palavra me mostra o caminho que é certo Ele disse meu filho eu te entendo Não importa o momento, faço o que é certo A língua do amor é o nosso dialeto Tu sabe eu não quero que tu seja comum Tu sabe eu não quero que tu seja comum É vários pensamentos que me percebem Querendo me tacar numa bege Mas existe uma presença que me preste Que tira o quarto pesado e dá um leve Vários caminhos e só um que eu fui Os outros, mano, é a madilha Se eu vacilar vai cifar a minha vida